Compadendo o trabalho dele ali, ele pensa, ele analisa Ele sabe que um descuida mais, um descuida menos está fora da disputa final Ele que vem de cima e o capacete preto estilo formigão Olho então pra ele na cara de cara e a sangue, irmão Jesus, valendo pra você Disputa semifinal Com vocês, maldita Depois que ela começou, o trabalho pra você, o meu tradicional, eu tô por baixo da pedra Foi tudo embora, competidor de Lagoinha desceu, menino E aí?